Estamos de volta com o último episódio do Fala Franchise de 2024 e olha só, estamos encerrando o ano com chave de ouro, claro, vocês estão vendo, estamos na sede do Grupo Trigo, no Rio de Janeiro, para falar com ele, o presidente reeleito da BF, Tom Moreira Leite. Muito obrigada, Tom. Obrigado, Bé. É um prazer encerrar o ano com você, finalizando esse ciclo de podcast tão bem executado. Muito obrigada. E recebo ela no Trigo, é um ano especial. Ah, maravilhoso, hein? Estou me sentindo em casa aqui. Mas é a sua casa. Então, vamos começar exatamente por isso, pela sua reeleição. Bom, antes até de você me contar um pouquinho disso, eu quero agradecer, como sempre, você acompanhou a gente o ano inteiro, o nosso patrocinador Assultes, que é a plataforma que oferece diversos recursos para gestão de redes de franquias e filiais, com mais de 25 módulos integrados. Então, Tom, por favor, me conta. Eu quero um balanço desses dois anos à frente da BF e também falando o que vem por aí, Quais serão as próximas metas, prioridades para o período. Por favor, Tom. Bem, nós tivemos, nesses dois anos, desde o início de 2023, nós tínhamos ali uma intenção declarada de fortalecer os nossos processos relacionados à interrupção com o governo. Tínhamos alguns comitês apoiados pelo nosso conselho, dentre eles o Comitê de Advocacy. Nós também tínhamos um objetivo bastante claro na diretoria que esteve comigo nesse último bienio de fortalecer a plataforma de educação da BF e também de ser capaz de levar todo o nosso conhecimento e toda a nossa trilha de desenvolvimento e franchising para regiões mais diversas do país e, para isso, ter o SEBRAE ao nosso lado. Foi mental, né? Era uma iniciativa, era um desejo importante e nós demos um passo nessa direção, nesse primeiro bienio. Uma outra frente que foi muito fortalecida e aqui eu não posso... Na verdade, eu teria que agradecer todos os diretores que estiveram comigo, porque, no final, todo o trabalho realizado até aqui foi um trabalho muito bem feito, mas eu não posso deixar de destacar o fortalecimento das diretorias regionais. E é claro que esse fortalecimento das regionais, ela tem um empenho bastante evidente dos próprios diretores, mas, no final, o que realmente mede o nosso sucesso nessa frente é o alcance e o engajamento dos nossos associados de norte a sul do Brasil. Nós fomos capazes de promover encontros, gostaria de comentar em alguma reunião de diretoria nossa, encontros nossos, que eram verdadeiras convenções do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista de organização, mas, como eu falei, acima de tudo, do ponto de vista de engajamento dos associados. Então, eu não tenho dúvidas de que a ABF sai mais fortalecida nacionalmente a partir desse ciclo de 23 e 24 e que culmina na criação da Diretoria de Desenvolvimento de Mercado, liderada pelo Rogério Gabriel. Um beijo, Rogério. Pois é, é um craque. Costumo dizer que a ABF, isso me lembra uma fala do Magic Johnson, já escutei o Magic Johnson falando em três ocasiões diferentes. E, numa delas, ele falou o seguinte, a diferença de jogar no Los Angeles Lakers, que o time que ele atuou durante muitos anos, a partir da década de 80, e de jogar no Dream Team, que foi o melhor time de basquete jamais visto na história, do basquete mundial, que era a seleção olímpica norte-americana, ele falava, no Lakers eu tinha que pensar a próxima jogada. Então, eu tinha sempre que ficar atento ao jogo e pensar para quem que eu ia arremessar a bola. E com o Dream Team era só jogar bola para o alto, quem pegasse resolvia. E eu tenho a sorte de ter na BF, nesse BM23-24, um verdadeiro Dream Team, e que, no final, se renova para o próximo BN, e somos capazes também de atrair novos talentos, igualmente competentes, aos talentos que tiveram comigo nos primeiros dois anos, e que se somam agora aos desafios que nós teremos pela frente. Então, assim, daí eu poderia, obviamente, eu poderia citar o que tem sido o sucesso da nossa convenção comandatuba, com recordes de participantes na última edição, o sucesso que foram as duas feiras que nós organizamos. Recordes de visitantes também. Recordes de visitantes, de expositores, de marcas novas, recordes de Franchising Week, NPS super alto. Em zona de excelência, né? Em todos os nossos encontros durante o último ano. E também falar, não posso deixar de citar o bom trabalho do time executivo da BF. Então, acho que, para quem acompanha a BF, nós temos aí um grupo de diretores estatutários que doam tempo à entidade, líderes de comissões, de comitês que doam tempo, e conselheiros, mas temos um corpo executivo muito robusto e muito profissional que tem sido capaz de efetivamente levar a barra de nossas entregas todos os anos. Então, muito do que eu falei até aqui tem uma participação ativa e dedicada do time executivo e que fica explícito no guia que você produziu esse ano. Um lindo guia ali. Desculpa, o guia também, mas não me refiro só ao guia, mas também ao relatório de gestão. Porque o guia é outra história, né? É, outro oficial de franquia. O guia foi lindo também, a passagem do guia, porque... A gente bateu o recorde de tudo esse ano, né, Tom? Até o guia foi esgotado na feira, né? É, mas o guia teve aquela passagem que a gente viveu junto ali na sala de reuniões em São Paulo. E que nós chegamos a acreditar não fazer, né? Porque era uma transição sensível ali, né? Do nosso parceiro, a Mônica. Sim, saudoso. E a gente se viu ali numa situação... E aí, né? E o tempo bastante exíguo e você levantou a mão e falou, não, vai, peguei, a gente vai fazer. Mas, voltando aqui, a gente tem uma entrega realmente muito bem feita, que é o nosso relatório de gestão nos últimos dois anos e que tem uma participação sua. na concepção, na consolidação, mas que no final, nesse relatório de gestão, que segundo a Cris Franco, que já está há tantos anos, né, se doando para a entidade, nas palavras dela, o relatório de gestão mais completo que ela jamais viu na BF, tanto em forma quanto em conteúdo. Acho que isso demonstra um pouco o que tem sido essa jornada juntos. Reflete muito esse trabalho de vocês, né, Tom? Porque, olha, de todos, realmente, a gente está falando, você está contando em números, são mais de 200 pessoas que dão o seu tempo, os diretores estatutários, voluntariamente, pessoas de comissão, regionais, são mais de 200 pessoas, além do time executivo, como você citou. Então, realmente, é muita gente lutando pelo franchise, e isso é visível, e estão realmente todos de parabéns. Vou botar aqui embaixo o link do relatório de gestão, porque vale a pena conhecer, acho que tudo que o Tom falou está sintetizado um pouquinho ali e muito mais. Aliás, Tom, queria aproveitar e jogar mais babola aqui para você, porque você citou a questão do poder público. Sim. E é muito importante, muitos associados querem entender, e eu gostaria que você comentasse por que dessa atuação mais próxima, o que isso significa, porque a bandeira da BF é exatamente defender e promover o franchising. Então, é importante que você fale o que se desenvolveu aí nesses dois anos, por favor. Eu vou me permitir aqui, até voltar um pouquinho o tempo, porque eu tive o prazer de atuar como vice-presidente, ao lado do André Pilheim, num momento muito sensível, né, da sociedade, sem dúvida nenhuma, um momento muito sensível do franchising, mas um momento extremamente sensível da nossa sociedade. E sendo muito sincero com você, com os nossos associados, com os nossos espectadores, no final do dia eu nunca tinha atuado nessa frente institucional. E me vi tendo que realmente assumir essa interlocução com o poder público, público naquele momento, por um tema de sobrevivência do nosso setor. E aí entra um pouco essa sorte que a vida, no final, vai nos proporcionando e nos brindando, que era poder estar ao lado do André e do Bomeni naquele momento. E a gente sem, também, às vezes a gente tem um olhar externo, e parece que as coisas são mais complexas do que são. Mas não é que houve um planejamento entre nós, em que a gente definiu os papéis de cada um, e que no final cada um, a gente simplesmente conseguiu se organizar como time, e no final extraiu o que cada um tinha de melhor para aportar. E eu acabei, de alguma forma, desenvolvendo essa habilidade de manter um diálogo com o poder público e que culmina, muitos dos nossos associados já sabem disso, alguns não sabem, mas que culmina em duas frentes fundamentais naquele momento, que foi à frente do PRONAMP, e dali eu também tive o prazer de poder ter como interlocutores no Congresso duas grandes figuras, que eram o deputado federal Cristino Auri, naquele momento, e a senadora Cátia Abreu, no Senado, e ela era, inclusive, relatora desse projeto. E nós fomos capazes, então, de avançar com uma agenda que tinha como objetivo declarado salvar os franqueados de todos os segmentos que compõem o franchising no momento em que o acesso ao crédito, bom, não vou falar de faturamento, porque o faturamento, todo mundo sabe como é que alguns segmentos foram... Impactados, né? Não só impactados, tiveram suas operações fechadas durante algum tempo. Você sabe que, abrindo um parênteses, que é uma frase que me marcou muito, que eu lembro de você fazendo lá, e foi assim, vamos deixar a chama acesa, os fogões acesos. Vamos manter os fogões acesos. Então, assim, realmente, isso tem muito uma lei, não é uma questão só de alimentação, do fogão propriamente dito, é de um espírito de vamos continuar. É a chama. Manter a chama do franchising aceso. Então, realmente, foi incrível. E que nasce dessa visão clara, muito clara, de que a chama acesa é manter a chama dos franqueados acesos. Então, uma vez mantendo a chama, ou esse conjunto de franqueados numa situação que pudesse permitir ultrapassar aquele momento, era essencial para que o franchising pudesse prosperar no momento futuro, como foi, inclusive. Então, isso foi um motivador. Em dois, a agenda de crédito, e não só a crédito promante, mas a agenda dos agentes financeiros que estariam efetivamente oferecendo essa linha, foi muito importante. E dessa atuação, André, que nasce, então, desse ciclo, eu consegui aprender e ter uma compreensão mais concreta de como que nós, como associação, e lembrando que a associação, ela é feita pelos associados. A BEF, ela não existe por si só. Ela existe através das pessoas que se dedicam à BEF, sejam executivos, sejam associados. Mas, no final, que essa ação dos nossos associados em conjunto, a gente, por vezes, subestima o poder de sensibilizar e de transformar o ambiente legislativo, o ambiente legal, de, obviamente, mostrar para o poder judiciário que modelo de negócios é esse que leva o nome de franquia, de franquia, de franquia, e dali eu realmente tinha a convicção e a experiência pregressa, de que, se eu fosse capaz de atrair mais talentos que dominam essa pauta, e daí eu não posso deixar de mencionar nosso diretor institucional, Fernando de Paula, que atua dentro de Arcos Dourados, McDonald's. Não posso deixar de citar o nosso diretor jurídico do último BN, o Cisne Amendoeira, que teve e tem uma dedicação também bastante profunda a essa agenda, ao nosso, então, diretor internacional e que assume diretoria jurídica nesse próximo BN, Natan Baril, Antônio Bortoleto, nós estávamos falando agora há pouco de diretoria regional em Bortoleto, além de diretor regional de Minas Gerais, é um franqueador que se interessa pelo tema, é um franqueador que também tem uma interlocução política importante, não só em Minas, mas também no próprio Congresso Nacional, e os demais membros, então, a gente fortaleceu a consultoria de ABF, nós, nesse próximo BN, já contamos também com a Juliana, que é a executiva responsável por relações institucionais de Boticário, também tem uma bagagem extensa e se soma a esse time no nosso comitê, Estela e Aloysio, que são consultores antigos de ABF, que conhecem profundamente como as coisas acontecem em nome de Brasília, e aí, nesse engajamento e desse objetivo declarado, o que aconteceu foi que os próprios associados, entendendo essa agenda, foram se somando a essa frente, trazendo conexões, fazendo conexões e se fazendo presente em momentos importantíssimos em Brasília, a gente fala muito dos temas de reforma, mas a nossa atuação tem sido muito além disso. Teve a atuação no PERS, o próprio ISS, quantas cidades foram alcançadas com esse trabalho. O ISS foi uma agenda importante, super importante de sensibilizar a prefeitura. O ROT, que é uma agenda até que ela não se encerra, porque é uma situação que a gente enfrenta em diferentes estados, então, Paraná, Rio de Janeiro, agora está com uma situação que a gente está se dedicando no Maranhão, então, no final, é uma agenda que tem objetivos exatamente que impactam o governo federal, mas tem uma atuação municipal e estadual que é tão importante quanto. E eu acho também que, assim, o bacana é que a gente tem falado muito de como os associados têm se engajado nessa agenda, no final, os representantes do poder público também passam a enxergar a ADF de uma perspectiva renovada. E, mais uma vez, isso aqui não é um sprint, eu costumo dizer que isso é uma maratona, esse trabalho não tem fim. Então, eu estou presidente nesse próximo bienio, mas isso aqui é um legado que fica para todos os presidentes que virão e que não me sucederam e que eu vou ter o prazer de vê-los até levando esse trabalho para patamares ainda mais altos. Isso aí, e você sabe, Tom, que você está me ensejando um outro assunto, porque eu acho que, além de todo esse trabalho, junto ao poder público, tem também uma questão de conhecimento, de levar a informação superfranchising para as autoridades, e isso liga a outra missão da BF, que é a educação. E eu tive a oportunidade de estar aqui no Grupo Trigo faz exatamente um mês e eu vi franqueados, sentados em uma sala de aula, como, sabe, carteira mesmo, daquelas assim, estudando, renovando seus conhecimentos. Então, eu queria também que você, nesse assunto todo que a gente está falando, amarrasse essa questão do franchising ser educação, que tem a ver com esse trabalho junto ao poder público, de levar a informação. Então, por favor, Tom, fala também disso. Aí eu vou trazer uma perspectiva também pessoal, André, mas que no final é algo que, isso é uma outra característica super positiva da BF, que nós temos ali diversos associados empresários em diferentes níveis de, vamos chamar, maturidade empresarial. Então, tem franqueadores iniciantes, tem franqueadores que já estão há muitos anos, há algumas décadas no mercado, redes pequenas, redes médias, redes grandes, todos os formatos, todos os segmentos, mas nós somos unidos por valores muito parecidos. Óbvio, cada um com o seu jeitão, cada um com a sua cultura, mas com valores muito parecidos. Digo isso porque no final o que a gente encontra é um entendimento claro de que é óbvio que tem um tema de construção e fortalecimento de marca importante quando você constrói uma rede de franquias. Tem, obviamente, todo um tema de capacitação e de suporte ao franqueado que é fundamental para a perpetuidade e para o crescimento de uma rede de franquias, mas eu acho que tem um tema central que para mim é a grande, talvez assim, o grande valor é o grande valor de um sistema de franquias, que é esse tema relacionado à educação. E lembrando que a educação nesse caso ela tem ela tem alguns componentes importantes. Ela tem, sem sombra de dúvida, uma educação relacionada ao que eu venho chamando de inclusão empreendedora, então ensinar indivíduos de diferentes formações e de diferentes históricos de vida e de carreira a se tornarem empresários, então o franqueador ele tem essa responsabilidade de formar esses indivíduos enquanto empresários, eu vou falar um pouquinho dessa sua experiência aqui dentro de Grupo Trigo, mas no final é uma experiência de franchising, que o Grupo Trigo é só um exemplo como tantos outros bons exemplos que a gente tem dentro de ABF. nós temos aqui um componente super importante de capacitação e de educação dos nossos membros de equipe que atuam dentro das franquias e você sabe, né, DETO, nós somos grandes empregadores de jovens que estão no seu primeiro emprego, 17% da nossa força de trabalho são representantes do que nós chamamos dessa massa de primeiro emprego no Brasil e são mais de 1,6 milhões de brasileiros atuando em todas as franquias espalhadas no território nacional então tem um tema aqui de capacitação e no final esse DNA de educação obviamente ele também permeia as iniciativas de ABF e aí já que eu já que eu estou aqui comentando um pouco sobre a atuação de cada diretor e de cada indivíduo dentro da entidade não posso também deixar de falar da Cláudia Gobeto Cláudia eu tive o prazer de estar mais próximo da Cláudia enquanto ela era diretora regional do Centro-Oeste e quando eu assumi como presidente eu a convidei porque é uma pessoa que claramente entende o valor da educação não só para o fortalecimento das redes de franquias mas com o entendimento de que a partir da ABF a gente é capaz não só de educar os interessados vamos chamar diretos então franqueadores e potenciais franqueados são indivíduos que estão tendo um primeiro contato com o sistema de franquias e que devem buscar na ABF um porto seguro de informação para tomar uma decisão mais embasada de conhecimento para tomar uma decisão embasada sobre que ramo que segmento que perfil de investimento que perfil de marca esse indivíduo mais se identifica e a ABF prover essas ferramentas inclusive com cursos gratuitos e o Sebrae como eu disse é um parceiro nessa frente mas sim educar também o poder público sobre o entendimento desse modelo de negócios porque eu tenho dito o franchise ele não é um setor da economia hoje na ABF nós temos um recorte de 12 segmentos e nós recortamos dessa forma até para ter uma relevância estatística e analítica do que compõe esses 12 segmentos dentre eles estão alimentação food service saúde, beleza e bem-estar educação casa de construção moda e por aí vai então poder ensinar ao poder público de uma maneira geral como é que se dá essa relação entre franqueador e franqueado e fornecedores do sistema as responsabilidades das partes como é que como é que se dá o arranjo comercial o arranjo econômico financeiro desse ecossistema quais são as externalidades positivas que esse modelo de negócio traz para a economia brasileira do ponto de vista de alavanca de crescimento do PIB brasileiro do ponto de vista de capacidade de formar primeiro emprego eu acho que eu costumo dizer um pouco sobre o axioma da educação eu nunca eu nunca vi um país desenvolvido que não tenha investido em educação e também nunca vi um país que investe maciçamente em educação deixar deixar de crescer e isso pode ser claramente transferido para o mundo dos negócios e o franchise tem isso no seu DNA e por isso que eu amo tanto o franchise e por fim você sabe se você faz essas perguntas eu não paro de falar todo mundo quer te ouvir é a oportunidade tem um elemento que eu acho chave nesse tema de educação que é o fato de que isso só o franchising é capaz de oferecer ou pelo menos com a força com que oferece que é o fato de que você tem um empresário franqueado que também está educando a rede e educando ou seja o par compartilhando conhecimento com seus pares mas também propondo melhorias para a marca franqueadora e que no final essas melhorias propostas pelos franqueados não só melhoram o negócio como se transformam em mais um elemento de conhecimento e educação para todo o sistema eu não vejo isso acontecer essa troca contínua a gente já estudou muitos de nós já estudamos o famoso PDCA e modelos de melhoria contínua e tantos outros modelos mas o franchise independente da bibliografia independente do que está escrito nos livros é real você tem um empresário franqueador de um lado um empresário franqueado do outro em que a responsabilidade do franqueador transferir conhecimento e cuidar do longo prazo e é dever desse franqueado não só se irrigar e absorver esse conhecimento mas sim se preocupar com curto prazo e apontar para esse empresário franqueador quais são as oportunidades e caminhos que ele já vislumbrou que porventura a franqueadora ainda não observou não incorporou não multiplicou para o restante da rede e isso faz essa engrenagem girar e melhorar continuamente e olha isso que você falou acho que já é um pouco da justificativa dos números que nós vamos falar agora porque realmente o franchising pelo que eu vou trazer aqui você já sabe está à frente exatamente por tudo isso que você comentou então vamos trazer o número a ABF soltou recentemente a pesquisa de desempenho do terceiro trimestre e o setor cresceu 12.1 em faturamento em relação ao período do ano passado alcançou 70,2 bilhões de reais se a gente for falar em 12 meses é uma expansão de 14,4% com 264 bilhões é muita coisa estamos chegando rumo ao 300 então eu queria que você avaliasse esse desempenho falasse o que motivou além de tudo isso que a gente já comentou essa roda girando mais veloz comenta para a gente então por favor bom primeiro vamos voltar ali para o final de 2023 quando nós fizemos a estimativa de crescimento do faturamento do franchising que naquele momento era de algo em torno de 10% o número que nós apresentamos é claro que ali André isso é normal quando a gente faz uma estimativa de crescimento seja do nosso negócio ou de segmentos ou do agregado do franchising ele considera uma série de premissas de variáveis macroeconômicas dentro do modelo e o que a gente sabe e o que a gente observa ao longo do tempo é que o franchising ele em ciclos de recuperação da economia pós qualquer tipo de ciclo de queda do PIB brasileiro o franchising se recupera de maneira mais veloz eu já fiz essa análise histórica eu já olhei esse número por diversos anos mas já fiz eu mesmo gosto de mexer em Excel conto também com o time inteligência aberta com a Carla com o trabalho belíssimo todo o time mas eu olho para trás o que aconteceu com a desaceleração do PIB a partir do segundo semestre de 2014 o que acontece depois alguns anos depois com a mudança de governo que nós vivemos ali aquela transição que foi que acabou vindo de uma situação de impeachment da então presidenta e o momento ali de desaceleração da economia o fato é que o franchising ele sempre se recupera de maneira mais veloz que outros setores por alguns motivos primeiro que quando você tem uma situação que não é a situação atual quando você tem uma situação de desemprego que é comum em momentos de desaquecimento e de queda da atividade econômica as pessoas elas obviamente buscam no franchising um porto seguro para empreender e para recompor a sua renda então esse é um elemento importante porque você tem a oportunidade de empreender em um ambiente controlado com modelos de negócios comprovados com taxa de sucesso muito mais alta do que sempre de maneira isolada nós também percebemos pessoas que estão empregadas e que são capazes de ao longo do tempo de acumular algum tipo de patrimônio de liquidez também buscam no franchising fontes adicionais de renda para além da sua atividade principal e muitas vezes até como uma diversificação da sua carteira de investimentos isso também é um elemento que propicia isso e o que a gente está assistindo agora nesse ciclo lembrando que em 2024 nós temos sido surpreendidos com dados de crescimento do PIB acima do que nós efetivamente esperávamos no final do ano passado então agora o terceiro TRI de 2024 teve um crescimento do PIB brasileiro de 0,9% puxado pelo setor de serviços com o setor onde o franchise se encontra ou a maior parte dos modelos de negócios estão dentro do que nós chamamos de setor de serviços e as franqueadoras sem sombra de dúvidas estão 100% dentro do setor de serviços e aí a gente tem esse efeito se a gente volta um pouco no tempo no primeiro TRI de 2024 e isso também se traduz no desempenho mais regionalizado do franchising o bom efeito que a atividade do agro teve no primeiro trimestre desse ano nos primeiros meses desse ano e aí você vê claramente um crescimento do franchising nessas regiões que são positivamente impactados pelo agronegócio e a gente segue vendo esses efeitos acontecendo porque essa geração de riqueza obviamente ela se perpetua independente de um trimestre melhor do que o outro você chegou até a divulgar através de um insight seu que dos 10 maiores estados em crescimento do franchising seis eram ligados ao agronegócio então realmente dá para ver essa ligação a gente vê claramente esse movimento das marcas franqueadoras se estabelecerem nessas regiões e aí o que eu estava comentando é que você tem um nível de desemprego atualmente num nível de baixa histórica então o desemprego acumulado no último trimestre em cerca da taxa de desocupação está em 6,4% então nesse caso aqui obviamente com impacto isso tem para as marcas franqueadoras obviamente é o fato de que as pessoas estão empregadas as pessoas estão com renda então você tem claramente um crescimento de renda importante de massa salarial acontecendo no nosso no nosso país agora também como tudo nessa vida você tem outras externalidades que impõem ao empresário algum algum tipo de cuidado então esse aquecimento da atividade econômica sem sombra de dúvidas ela é ela impacta positivamente o franchise mas ela enseja preocupações relacionadas a pressão inflacionária obviamente tem um tema no Brasil que a gente acompanha que é esse tema fiscal e que tem levado a uma taxa de juros mais alta só que aí no final você vai falar assim poxa mas isso de alguma forma é contraditório para o processo de expansão do franchise é mas não é é sem sombra de dúvida que a taxa de juros mais alta ela encarece o ato de você tomar recursos no sistema financeiro e empreender claro que sim assim como assim nem vou vou meter só eu poderia entrar nos temas de custo capital mas o fato é o juros mais alto aumenta o custo capital seja o custo capital de recursos terceiros tomado ou próprio ou seja a expectativa que você tem sobre o retorno do capital próprio esse é o ponto principal mas mas o fato é que as franqueadoras e as franquias elas têm sido capaz ao longo do tempo de se mostrarem como negócios com retornos sobre o investimento inclusive mais atrativos do que você simplesmente deixar esse dinheiro parado no investimento passivo não quero de forma alguma André dizer que é um investimento livre de risco porque de verdade eu não conheço nenhum investimento livre de risco nem a renda fixa acho que nem deixar o dinheiro debaixo do colchão porque se vai que o pé na fogo no colchão o dinheiro desaparece está vendo por isso que eu não tenho dinheiro embaixo do colchão não quero correr esse risco Tom mas sem sombra de dúvida é um ambiente em que falar de taxa sobre taxa de retorno sobre investimento inicial e sobre nível de mortalidade das empresas que atuam no franchising é muito menor do que o ato de você empreender de maneira independente e isso nós temos esses dados dados que o próprio Sebrae também coleta e compartilha conosco e temos dados dos próprios bancos então os bancos parceiros de ABF que isso também é um sinal de maturidade da nossa indústria você passa a ter no conjunto de grandes bancos comerciais você passa a ter verticais dedicadas ao franchising então você tem ali diretoria gerências sempre são dedicadas ao franchising e o que a gente recebe de feedback desses bancos os bancos que estão realmente mais próximos de ABF mais próximos do franchising é de que o nível de nice influence do franchising é de sobremaneira inferior ao que seria dos empresários independentes e isso tem se revertido ao longo do tempo em spreads mais baixos também para o franchising então assim esse conjunto de variáveis tem levado o franchising a esse desempenho de vamos falar dos últimos 12 meses crescer acima de 14% no último trimestre alcançando essa rompendo essa esse marco de 70 bilhões em 3 meses e como você disse não vai demorar muito para a gente estar vendo a nossa a nossa indústria vamos chamar assim e toda vez que eu falo indústria eu falo confusão mas a indústria é uma nosso sistema né é porque eu como economista a gente fala a gente chama de indústria esse conjunto tem empresas que atuam em uma área correlata mas o conjunto do franchising brasileiro ultrapassando a casa dos 300 bilhões a gente não vai não iremos demorar assistir esse marco é isso aliás Tom você adiantou uma resposta para a pergunta que eu ia te fazer porque é claro a gente está trazendo números positivos mas como você disse tem também o franchising não é uma ilha e ele está sujeito a situações macroeconômicas que todos os setores segmentos e modelos de negócios estão e você citou taxa de juros você citou a inflação que evidentemente estão aí mas eu queria trazer um outro componente para você também avaliar que talvez impacte bastante a questão da mão de obra e como isso tem impactado o segmento esse seria um dos pontos de atenção quando a gente for olhar também do ponto de vista do que vem por aí vamos lá essa pergunta ela tem dois componentes importantes vamos falar sobre a perspectiva do consumo e aí é inegável que um país que você tem uma uma massa de trabalhadores empregados e com poder aquisitivo tem efeitos positivos e multiplicadores dentro da atividade econômica e para os empresários então essa perspectiva real importante por outro lado é claro que quando você começa a alcançar níveis de taxa de desocupação muito baixa sem sombra de dúvida que isso impõe ao empresário um desafio de contratação e retenção só que aí eu acho que o franchise mais uma vez sai na frente de outros segmentos primeiro pelo componente que nós já falamos esse componente educacional ou de capacitação que está no DNA do franchise e que de verdade esse pequeno empresário vamos lembrar que franqueado no Brasil ele é um pequeno empresário fatura na média seus 105 mil reais por mês portanto é um pequeno empresário é inimaginável um pequeno empresário independente ter acesso a tantos recursos de formação capacitação e recursos educacionais de maneira isolada é custo é caro é dispendioso você tem uma plataforma de ensino não faz a BF mas temos uma plataforma como a BF Academy tem ali investimentos de recursos financeiros relevantes tem ali embarcado horas de conteúdo de conhecimento de profissionais de ponta mais uma vez fornecedores do sistema de franquias são formatadores de franquias consultores de negócios que atuam advogados dentre os melhores advogados do Brasil muitos estão ali coabitando são associados de ABF franqueadores dos mais diversos segmentos doando o tempo doando o hora ensinando trazendo conhecimento real o conhecimento é óbvio que a gente tem cabeças pensantes brilhantes franquiais seja aquele empresário que se formou através da atividade empresarial são pessoas que se dedicaram a estudar muito e empreenderam e não importa e de verdade tanto faz a jornada de cada um mas no final são empresários com a cabeça brilhante que doam o tempo isso tudo custa então inclusive isso é um recurso agora vou falar um pouquinho da Academy o que tem ali disponível inclusive são recursos e conteúdos que muitas vezes não estão nem disponíveis no mercado vamos ser muito objetivos assim a hora do Jai da Morana Sosta Halipar não está disponível o Jai só não vende a hora dele ele é empresário a hora do Rogério Gabriel não está disponível no mercado da Movedua a hora do Rodrigo Gabriel da Autografia não está disponível no mercado o foco desses eu estou dando esses exemplos Adriana Auriemmo da Net Bavarian e tantos outros a Silvia da The Kids Club já falei da própria Cláudia da Major Build essa é uma hora que se você bater na porta desses empresários essa hora não está disponível mas está disponível dentro da BF Academy porque todos esses que eu citei dão um tempo para a geração de conteúdo ou para até os cursos presenciais ou os cursos online que a BF dá e a mesma coisa acontece na franqueadora o que esse empresário tem na sua disposição então você estava citando aqui que você teve um grupo trigo há um pouco mais de um mês e você viu um grupo são um pouco mais de 30 franqueados nossos de todas as marcas em que a gente instituiu esse ano muito inspirado em a BF e acho que essa é a beleza de fazer parte do quadro associativo da entidade você se inspira a melhorar como empresário a BF hoje ela me inspira a melhorar os processos dentro de Grupo Trigo porque se eu vejo o Aldécio fazendo uma iniciativa super bem executada dentro do CNA ou se eu vejo o Gustavo fazendo o Gustavo Freitas fazendo a mesma coisa dentro do Mercadão dos Óculos é óbvio que eu quero aprender e vou trazer isso para o Grupo Trigo e vou disponibilizar para os meus franqueados então voltando ao ponto do desemprego então a gente a gente oferece um conjunto de ferramentas para esse empresário franqueado poder oferecer aos seus funcionários todo não só um arcabouço de capacitação mas tem um tema fundamental na agenda de retenção que é o tema de cultura organizacional sim eu falei dessa característica do franchise em que o franqueador de franqueado primeiro são parceiros o franqueado não é cliente de franqueador é parceiro de negócio a relação não é uma relação de cliente fornecedor não são parceiros de negócio e é através dessa troca com o MP que reside a força do franchise mas é no final o franqueador que entende que você você criar criar uma cultura de marca em que você é capaz de atrair indivíduos em todos os níveis agora não estou falando só atrair franqueado não criar uma cultura de marca em que você é capaz de atrair indivíduos que se identifiquem com aquele com aquele com aquele jeito de se trabalhar né porque eu tento sempre simplificar os conceitos para eles serem mais verdadeiros e serem mais fácil e serem mais compreendidos não serem teóricos você fala ah cultura não, cultura é o seguinte é o jeito que as coisas acontecem dentro das organizações a BF tem uma cultura tem um jeito de se atuar dentro de a BF que é a cultura da BF o espoleto tem uma cultura que é um jeito e que é diferente da cultura de Chinebox embora ambos o mesmo grupo cada um tem uma cultura cada um tem um jeitão de operar e de trabalhar se você é capaz de criar culturas fortes explicitar essa cultura replicar e trazer franqueados que acreditem naquele naquele jeito de se operar e no final ser capaz de atrair talento seja primeiro emprego seja um tem acho que falou eu falei de primeiro emprego mas o fato é que você também tem a chamada economia prateada uma massa de brasileiros super talentosos e que encontram no franchise também uma alternativa aliás o próximo podcast vai ser sobre isso com até franqueadores que abriram marcas após 60 anos olha só não estamos nem só falando de franqueados franqueadores temos franqueadores tem franqueado tem exemplos emblemáticos já conversamos sobre isso tem exemplos emblemáticos de franqueados que fazem parte do que a gente chama de 50 a mais ou economia prateada mas o ponto central é quando você o franchise ele oferece também essa transferência de boas práticas de cultura de cultura internacional para a franquia e isso é sem sombra de dúvida um elemento de retenção e a gente vê isso tem vários bons exemplos é bastante então no final eu quero dizer o seguinte sem sombra de dúvida que a taxa de desemprego baixa tem efeitos extremamente positivos tem seus desafios em contratação e retenção mas acho que nesse desafio específico o franchise ele sai à frente com certeza então como a gente tem muitas perguntas ainda tem uma surpresinha para você aqui eu quero esgotar mais uma perguntinha sobre o balanço como você falou adiantou a ABF analisa 12 segmentos mas dá para uma análise de recorde para entender pontualmente o que está movimentando um ou outro e a gente viu que no terceiro trimestre os destaques estiveram em entretenimento lazer alimentação food service e limpeza e conservação mas todos os 12 cresceram e dos 12 10 cresceram acima de dois dígitos ou seja a gente vê esse crescimento espalhado mesmo então gostaria que você fizesse uma análise geral e talvez até se tivesse alguma coisa que esteja impulsionando algum segmento ou outro e talvez até na alimentação que é o que você trabalha bastante pudesse colocar e trazer para os associados para todos que estão nos ouvindo por favor o que eu posso falar de alimentação food service o que a gente tem isso já vinha acontecendo mas em 24 isso é bastante evidente a gente sai da pandemia com esse hábito de delivery muito bem sedimentado e as empresas todas aprenderam a operar nesse canal de vendas e o que a gente observa em 2024 não só uma consolidação do delivery mas o delivery se somando a uma recuperação importante de atendimento no ambiente físico verdade o que verdadeiramente traz uma receita incremental para os negócios então os negócios eles conseguem recuperar aquele volume de clientes no atendimento que eu chamo de balcão no ambiente físico e por detrás desses canais que se somam as redes de franquias de alimentação elas não só aprenderam a operar nesse formato de multicanalidade mas investiram maciçamente não só na tecnologia vamos chamar transacional aquela tecnologia que permite o cliente realizar a compra tanto dentro do restaurante quanto fora mas investiram bastante em tecnologia de ganho de eficiência dentro da cozinha então a capacidade de atendimento hora de clientes hora esse não é um dado de ABF embora a gente tenha uma parceira importante que é a Simone Galante que também doa a entidade Simone que é uma fornecedora do franchise que atua na comissão do food service faz uma pesquisa muito robusta do nosso setor e a presença na franquia do WIC mas claramente nós observamos fronteadores investindo em tecnologia para ganho de eficiência operacional quando o food service isso aconteceu em todos os segmentos quando a gente olha lazer e entretenimento também claramente a gente observa que o brasileiro ele passa a buscar opções de lazer entretenimento e acho que o tema relacionado a experiência tem uma mudança nos hábitos de consumo o tema das pessoas gastarem com experiência seja experiência de restaurantes experiências de viagens experiências de lazer pura e simplesmente é algo que está mais presente nessa geração a gente tem visto até nos shoppings eles não são só centros de compras são centros de lazer de experiência e isso tem trazido isso vem acontecendo o shopping obviamente são grandes empresas tem essa leitura clara os espaços dedicados a entretenimento e lazer crescem dentro do shopping isso sem sombra de dúvidas é um reflexo desse componente que impacta entretenimento e lazer nós também não podemos deixar de citar outras análises talvez um pouco mais alongadas saúde, beleza e bem-estar também é um setor que segue tendo um bom desempenho se a gente olhar nos últimos 12 meses está entre os top 3 cresceu acima de dois dígitos também e saúde, beleza e bem-estar que é um segmento que compõe desde clínicas de estética academias de ginástica óticas tem crescido muito óticas muito a gente tem um case emblemático então você tem Chili Beans que é sem sombra de dúvida um ícone do franchising brasileiro e que sempre teve uma pegada de moda muito forte e aí fala de cultura de cultura, é porque isso vem muito do próprio Caíto o Caíto tem essa habilidade essa sensibilidade de ler o espírito do tempo e traduzir isso em coleções de moda de Chili Beans mas o ponto que eu ia falar não era nem esse é que lança uma segunda rede uma segunda marca de ótica Chili Beans e que vem tendo um sucesso tremendo estão reforçando o tema de ótica eu falei do Gustavo Freitas mercadão dos óculos com mais de 700 lojas não posso deixar de falar de ótica Scarol e toda essa gama de serviços ótica de NIS tantas né ótica de NIS e você vê como é que são marcas com centenas de unidades e crescendo e prosperando não posso deixar de falar toda essa gama de serviços de estética e de beleza que também vem atraindo novos investimentos tanto por parte de franqueadores que diversificam o seu portfólio de marcas criando marcas dentro de saúde beleza e bem estar falando de bem estar temos assim um conjunto de franqueadores que operam spa crescendo e com sucesso e que tem a ver com essa busca do consumidor e spas novos tem até spa do cabelo agora sabia Tom que você fica fazendo uma hora de massagem no cabelo incrível Gustavo do Buda Spa abrindo as spas belíssimas no Brasil inteiro e também com sucesso você vê eu acho aí é uma outra característica do franchising e que corrobora e contribui para esse desempenho o fato de ser um modelo de negócio com multiformatos com uma multiplicidade de investimento atraindo investidores de diferentes perfis mas independente dessa característica que é muito importante o franqueador eu citei alguns nomes só para enrigar aqui o nosso bate-papo e de forma alguma se eu fosse citar os mais de 1700 associados eu ia ter que passar aqui uma tarde inteira porque merecem todos merecem com certeza não é planejado assim nomes que vem à cabeça é bom que você está aqui falando que a gente não bateu roteiro né Tom você vê como não é zero isso que é o legal mas o ponto central que sim tem uma característica comum a todos esses franqueadores que eu citei e todos que eu não citei eu falei do Caíto mas isso é uma verdade em todos os franqueadores de sucesso que é essa sensibilidade de ler o espírito do tempo e acho que isso também é muito presente e isso explica o porquê do franchising também ter esse bom desempenho nos diferentes segmentos que compõem o nosso negócio Tom ainda falando de desempenho muita gente quer saber também sobre as perspectivas tudo isso que a gente está falando já mostra que o caminho tende a ser positivo mas a gente está em andamento no quarto trimestre a gente vai ter Natal aqui logo mais a gente já teve a Black Friday eu queria que você falasse um pouquinho de como você prevê o quarto trimestre o fechamento do ano e como você já disse lá atrás a gente tem tido resultados até acima do que a gente imaginava e que é normal o próprio PIB também está superando as expectativas medianas do governo então eu queria que você falasse o que você está prevendo para esse fechamento de ano e quarto trimestre a minha expectativa em relação ao quarto tri é de que nós devemos observar mais uma vez um crescimento acima de dois dígitos para o quarto trimestre nós temos observado André um crescimento muito calcado no aumento no aumento de faturamento das redes franqueadoras e no faturamento médio das franquias o que de verdade é uma boa notícia muito boa porque é óbvio que expandir também está no DNA do franchise então o crescimento de um número de unidades é um indicador importante crescimento surgimento de novas redes é um número importante aí eu vou trazer um pouco de perspectiva agora bem individual dentro do grupo trio é óbvio que a gente olha esses indicadores mas se você tivesse que me perguntar como franqueador dois indicadores que estão no meu cockpit e que eu olho com muito cuidado um deles é o que eu chamo de crescimento de faturamento na mesma base de lojas e outro obviamente a lucratividade no nível operação e por que o crescimento de faturamento na mesma base é tão importante porque ela dá uma medida de saúde de como aquele negócio de como está a curva de ascendência daquele negócio no nível franquia então crescer a base instalada é ou não crescer o faturamento das unidades que já existem é um indicador muito importante de saúde e o que a gente observa é que grande parte do crescimento desse crescimento dos últimos 12 meses acima de 14% ou do último tri de 12 também está muito relacionado ao aumento de faturamento das unidades existentes com certeza o que reforça esse tema de saudabilidade das franquias que hoje operam em território nacional maravilha Tom que você já me respondeu a outra questão que eu já ia te trazer porque a BF fez esse recorte vendo por número de operações dos seus associados aí não estamos falando de projeção de mercado e houve um crescimento de 3,2% o saldo entre aberturas e fechamentos então a gente vê um faturamento um ritmo um pouquinho maior o de operações um pouquinho menor mas ainda crescente também então isso está já nessa explicação que você deu sobre essa saudabilidade das próprias redes existentes Tom vou te contar agora vou revelar para você que o que a gente fez até aqui foi uma introdução agora agora é de verdade agora é de verdade chegou o momento chegou o momento porque agora vem perguntas dos associados e interessados no mercado de franquias porque a gente fala para uma grande massa e eles nos escreveram mandaram perguntas e eu estou aqui só representando a voz a voz do franchise preparado? é o Fala Franchise ok olha vamos lá a Helene Belavari da Conexion Negócios Sustentáveis ela pergunta o seguinte como a ABF pode atuar como um potente catalisador de práticas sustentáveis entre seus associados considerando a crise climática que a gente vive perfeito aí um tema de ESG para você é um tema de ESG primeiro importante deixar aqui claro para os nossos espectadores e ouvintes que nós temos uma comissão de ESG liderada pelo Rodrigo Abreu o diretor que suporta essa comissão e a maneira que nós temos efetivamente como entidade de impactar positivamente essa agenda importante de cuidado com o meio ambiente é exatamente consolidando as melhores práticas que já existem de diversos franqueadores porque muitos franqueadores já tem uma atuação clara nessa frente e multiplicar isso para os nossos associados então essa respondendo de maneira muito objetiva e nós temos como eu disse várias iniciativas em todos os segmentos de franqueadores que tem uma agenda clara própria a própria Alphagraphics que é uma franqueadora liderada pelo Rodrigo Abreu é uma franqueadora que tem esse cuidado com a agenda de ESG bastante evidente não vou aqui ficar falando em primeira pessoa como empresário a gente tem dentro da companhia o mesmo cuidado como tantos outros e a ABF também tem apoiado proativamente iniciativas relacionadas de uma maneira mais ampla a ESG não só a questão ambiental mas tem também apoiado ativamente algumas iniciativas que a gente julga extremamente importantes mas no final no final é o seguinte a gente tem dois temas na mesa sobre a questão climática tem a questão obviamente de impacto na humanidade e tem também um tema aqui de negócios de mudança de hábitos de consumo e aí a gente começa a ver franqueadores que atuam por exemplo com a economia circular então assim então isso é um fato é o seguinte é um franqueador a gente falou do espírito do tempo então é um empresário que entendeu que esse tema de impacto climático é um tema que muitos muitos consumidores já estão atentos e criaram um modelo de negócio com essa com esse intuito de como é que eu crio um modelo de negócio que impacta positivamente o ambiente então nós temos redes de franquias como Cresci Perdi e como outras que o modelo de negócio nasce peça rara cujo modelo de negócio nasce dessa leitura da expectativa dos consumidores então aqui são dois talvez dois componentes um componente de educação e de compartilhar melhores práticas dos franqueadores e também de deixar claro que isso no final é uma oportunidade também mercadológica porque o mundo está atento a essa agenda é verdade bom mais um pinga-fogo aqui você é da época desse programa Tom? sou pinga-fogo olha aí para ser muito sincero eu sou da época do pinga-fogo com o Caíto então quem me ensinou sobre o pinga-fogo foi o Caíto que ele faz um pinga-fogo e já fiz alguns pinga-fogos com ele enfim agora você está no pinga-fogo da BR então vamos lá o Pedro Paulo Couto do Mr. Shake ele quer saber como a ABF pode atuar junto aos shoppings para diminuir os custos tá vamos lá então sendo muito sincero e bastante objetivo com o Pedro a ABF não tem o poder de influenciar empresas privadas nas suas políticas comerciais esse poder a gente só não tem como entidade eu sou muito pragmático André e gosto muito de trazer mais do que a teoria a experiência prática de como as coisas acontecem agora não posso deixar de mencionar também voltando no tempo que nós tivemos lá o episódio da pandemia em que eu na época como vice-presidente da entidade fui convidado a fazer uma reunião com o conselho da Abrace que é a associação que representa os shopping centers e naquele momento nós discutimos sim o que estava acontecendo no mercado trouxe claramente a realidade dos nossos associados e obviamente dos franqueados dos nossos associados ali não se deliberou nada porque da mesma forma que a ABF não determina a política comercial de nenhuma empresa privada associada ou não a Abrace tampouco faz isso mas é um espaço de diálogo e esse através do diálogo a gente influencia sim o mercado de shopping centers não só através da própria Abrace que é uma entidade parceira de ABF e que nos prestigia enquanto associação a gente e essa imaginação que eu também me dedico me dedico porque eu acho importante essa interlocução entre associações que representam stakeholders do mesmo sistema porque costumo dizer o seguinte o shopping center ao meu ver ele está sentado do mesmo lado da mesa que nós empresários nós estamos apenas em cadeiras diferentes então a melhor maneira de se chegar a um resultado final positivo no meu entendimento é através do diálogo e da negociação e a ABF e os shoppings já entenderam isso não só a Abrace mas os membros da Abrace que eles encontram na ABF um conjunto de empresários maduros robustos que eles querem manter em seus equipamentos em seus shoppings e a gente estabelece esses diálogos seja através de reuniões dentro da entidade nós vamos promover então já adiantando no início do ano que vem mas a partir da atuação da Renata Rochul que ingressa agora na diretoria de expansão e que é uma representante também do franchising e uma franqueadora muito muito profissional e capaz nós vamos promover uma jornada de diálogos com grandes administradores de shopping centers e já estamos finalizando uma agenda com a Alus que é hoje a maior administradora de shoppings do Brasil mas essa é uma agenda só com a Alus e mais uma vez é uma agenda de diálogo e eu tenho sido muito convidado como ABF para falar nas convenções desses administradores desses incorporadores para muitas vezes explanar sobre o franchising então é um pouco de como a gente tem atuado maravilha e quando um cresce outro cresce shoppings crescendo franchising cresce sem sombra de dúvidas nós somos parceiros somos parceiros de negócios é isso aí temos mais perguntas vamos lá vamos lá a Ivana Macedo da Era Group disse que tem aprendido muito com os podcasts legal Ivana muito obrigado e mandou outra pergunta importante como você avalia o impacto da volatilidade cambial no desempenho das franquias com royalties atrelados ao dólar e ela pergunta se existe alguma recomendação ou prática que tenha se mostrado mais eficaz para manter a sustentabilidade financeira dos franqueados nesse cenário tá bom royalties atrelado ao dólar ele assim vou falar mais uma vez vou falar um pouquinho da minha experiência porque eu já fui master franqueado de uma rede norte-americana no final esse impacto cambial ele ficava para o franqueador norte-americano porque na medida que minha receita era em reais minha receita estabelecida em um percentual sobre o faturamento de verdade a quantidade de dólares a serem emitidas para o franqueador ela oscila para cima ou para baixo ocorreu com o câmbio esse não era um risco que eu corria como master franqueado de uma rede norte-americana no Brasil na época uma rede que nós vendemos em 2018 agora então sim isso é o que me vem à cabeça tá de bater pronto agora o que tem sim de risco cambial ao meu ver para muitos empresários não só franqueadores é o risco que a apreciação do dólar frente ao real traz nos impactos inflacionários então para redes que dependem de insumos matéria-prima materiais equipamentos mobiliário enfim seja qual for a necessidade de importação desses itens de outros países que no final é precificado em dólar isso sim é um risco real então isso é um risco de inflação dentro da cadeia de fornecimento acho que a depender do volume existem instrumentos de rede sim posso falar também como empresário eu sou um grande importador de matéria-prima da Itália tenho relação com a China de importação tenho relação com outros países mas principalmente Itália e alguma coisa de China importa muito do Chile também então a variação do câmbio impacta assim o nosso negócio eu confesso que o red cambial ele faz sentido para volumes mais altos é uma proteção é uma proteção você trava o câmbio existe instrumentos de trava de câmbio mas eu acho que eles fazem mas tem um custo também tem um custo para esse tipo de instrumento financeiro que alguém está correndo aquele risco então você está pagando um prêmio exatamente isso você está pagando geralmente a um banco você está pagando um prêmio por aquele instrumento de proteção eu acho que faz mais sentido para transações financeiras em volumes mais altos acho que de verdade se eu tivesse que dar uma dica para quem está muito exposto a câmbio na sua cadeia de suprimentos é buscar alternativas de fornecimento dentro do Brasil então acho que é um trabalho de gestão de cadeia de suprimentos aliás isso é bem importante André porque nem diferentes franqueadores agem de diferentes formas e não tem melhor nem pior mas a gestão ativa da cadeia de suprimentos ao meu ver é um é um componente estratégico para qualquer franqueador seja de material didático seja de insumo para restaurante seja matéria-prima para produtos de tratamento estético e por aí vai então acho que você ter uma agenda de buscar alternativas de fornecimento dentro do Brasil para diminuir sua exposição em um momento em que você tem sim uma apreciação do dólar frente ao real é estratégico maravilha o Michel Ilian da Alphagraphics ele pergunta como a inteligência artificial está impactando na prática o desempenho do franchising bom eu vou te falar primeiro de aplicações que ao meu ver já estão muito difundidas eficiência dos departamentos de marketing eu acho que isso é uma aplicação que se ainda não está incorporada deve ser incorporada imediatamente seja para produção de conteúdo seja para produção de material publicitário seja para a construção de planos de marketing você pode fazer uma experiência simples que é rodar uma análise SWOT dentro de uma solução de inteligência artificial e tenho certeza se não o fez vai ficar impressionado com a riqueza de informações que eventualmente essas plataformas lhe dão de maneira muito veloz lembrando que eu acho que essa aplicação algumas dessas aplicações eu falei das mais simples elas exigem ter um profissional do outro lado revisando esse material e por vezes refinando então aqui para mim não é sobre um tema de a inteligência artificial substituir o ser humano é de dar velocidade e dar ganho de produtividade a esse ser humano outras aplicações que eu tenho visto aplicações relacionadas por exemplo a controle de qualidade dentro das franquias então você tem ali modelos de inteligência artificial checando se o produto final que está sendo oferecido está de acordo com os padrões estabelecidos por aquela rede vejo também aplicações já acontecendo no franchising de ganhos de eficiência de produtividade em franqueadores que são verticalizados ou seja franqueadores que tem uma indústria dentro do seu sistema e aí você tem já modelos de predição de venda modelos de dimensionamento de estoque com variáveis modelos com multivariáveis bem mais assertivos e precisos e precisos do que você tentar fazer isso no Excel ou fazer simplesmente através da capacidade analítica do seu time interno então claramente tem uma agenda de comunicação para minha dada e que deve ser explorada uma agenda de planejamento com recursos super velozes que você pode fazer bom uso e tem uma agenda aqui de controles e eficiências que também já com custos muito acessíveis que já estão sendo amplamente utilizadas no cliente e que no final indo ao ponto vai tornar as franqueadoras mais eficientes eu acho que no final eu vejo um impacto positivo da incorporação dessas ferramentas maravilha Tom a gente tem muito assunto aqui ainda vamos lá que depois a gente vai esmiuçar outros o Luiz Henrique Cruz da Prudential quer saber quais negócios tem chamado mais a sua atenção nos últimos anos e quais são os fatores que estão presentes nas redes de sucesso Luiz essa é uma pergunta são tantos eu seria muito acho que muito indelicado se eu falasse de negócios A, B ou C eu já citei citei a criatividade por exemplo de Tilibins de criar uma rede de ótica a partir de uma expertise de óculos com uma pegada de moda importante então eu não vou me ater a modelo de negócio porque eu graças a Deus tenho essa felicidade de rodar o Brasil todo com a BF e enxergar negócios extremamente criativos surgindo o tempo inteiro agora então eu vou falar sobre o elemento de sucesso de redes de franquias que eu tenho observado e aí vou me permitir dar um exemplo porque eu tive alguns meses atrás na Regional Sul que aconteceu em Gramado que também é uma regional super bem liderada pelo André Bells da Rockefeller que é uma rede de idiomas e conheci associadas da BF isso já tem já tem um tempinho talvez um pouquinho mais de um ano que são donas de um negócio chamado Criamigos Criamigos é um negócio de ursos de pelúcia personalizado eu estou dando esse exemplo porque eu gosto de fazer conexão com a realidade o que eu vi ali eu vi duas empresárias extremamente atentas aos detalhes da operação eu vi um varejo sendo executado na ponta de uma loja encantadora uma equipe de vendas com um sorriso nos olhos e uma entrega de um produto final que de verdade não deixa nenhum varejista de nenhum país chamado desenvolvido à frente da execução dessas empresárias então eu acho que paixão pelo negócio cuidado com os detalhes e principalmente falando de franquias respeito ao franqueado são alguns dos elementos chave de sucesso de uma rede franqueadora excelente mais uma perguntinha aqui olha Silvia Barros da The Kids Club quer saber sobre os caminhos para a expansão considerando o retrato atual do mercado e claro ela envia um grande beijo para você e ela tem feito um trabalho né um tom incrível à frente da comissão de ética então já fala sobre isso e responde é os caminhos para a expansão não primeiro eu não posso deixar de agradecer a Silvia Barros Silvia Barros é presidente da comissão de ética da ABF que esteve comigo no último bienio e está me dando assim a honra de estar comigo nesse próximo ciclo e a Silvia ela tem sido uma presidente mais uma vez todos foram ao longo do seu tempo mas acho que é nosso desafio assim como nós fazemos isso nas nossas empresas e todo ano a gente quer ser melhor do que o ano anterior dentro do ABF não é diferente até porque todo mundo tem essa ideia aí todo mundo tem esse perfil todo mundo quer melhorar é isso faz parte exato e a Silvia tem sido capaz de aumentar a diligência o cuidado revisitar as regras o cumprimento das regras a governança da comissão de ética a patamares que olha que eu já fui membro da comissão de ética então se no final eu estiver fazendo não quero que ninguém fique chateado comigo mas no final é para mim até eu vejo que o trabalho que ela vem fazendo nesse momento é muito acima do que a minha contribuição quando eu estive ali o que de verdade me traz tranquilidade mas eu fugi da pergunta sobre expansão caminhos para expansão o que eu vejo então são diversos caminhos eu acho o seguinte eu vou dar duas respostas bem objetivas agenda de growth marketing as franqueadoras elas precisam dominar essa potência que é que é você ter uma equipe de marketing orientado a dados em que você fica falando agora especificamente do vou falar agora de mídia em ambientes digitais não só mídia mídia, CRM e outras iniciativas o fato é que é essencial numa estratégia de expansão você ter um grupo de profissionais na sua franqueadora fazendo o que nós chamamos de teste AB do ponto de vista de comunicação e publicidade buscando entender quais são aquelas aquela publicidade que desempenha melhor que performa melhor e ter as métricas de desempenho muito claras métricas de ROAS métricas de ROE funil de conversão isso é uma agenda que os franqueadores precisam incorporar nas suas empresas agora vou trazer um elemento totalmente diferente desse meu comentário é inegável é inegável o que a gente enxerga no Brasil hoje o fortalecimento e o crescimento que a gente chama de franqueados multiunidades o que abre uma oportunidade enorme para as marcas franqueadoras de crescerem com o próprio grupo de franqueados que já estão atuando dentro das suas redes e aí entra na aula que você assistiu aqui dentro de grupo trigo e que é também amplamente debatido dentro de ABF que é o que a gente aqui nós criamos uma escola que é a escola multi-trigo por quê? uma coisa é você ser um franqueado que opera uma única unidade isso exige um conjunto de competências quando você tem um franqueado que sai de uma para duas três, quatro, cinco dez unidades o conjunto de competências necessárias já são outras então aquele treinamento inicial que você como franqueador dá para aquele franqueado que está ingressando na rede já não é a capacitação que esse franqueado que vai ter dez unidades necessita e para isso nós criamos essa escola que a gente chama de multi-trigo e para isso nós estamos fortalecendo a missão de ABF para a conferência multi-unit que acontece agora em março e que tem um encontro em Las Vegas e a ABF tem uma missão própria liderada pela diretora Cristi Martins nossa diretora de franqueados e que eu tenho a expectativa de que esse ano deve ser a maior delegação entre franqueadores e seus franqueados da ABF nesse evento por que eu digo isso? porque ali você tem uma fonte de inspiração importante para que os franqueadores tragam esse conhecimento para as suas próprias redes e sejam eles os provedores dessa capacitação e entendam isso como oportunidade de crescer a sua rede ou as suas redes dentro da sua base de franqueados existentes então minha primeira resposta foi com relação a você capturar novos leads e ter uma agenda disciplinada de medição de conversão a segunda é crescer com a sua base instalada e a terceira não posso deixar de comentar que teremos esse ano mais uma vez com sucesso a nossa Expo Franchising em junho e que tem a cada ano nos surpreendido em como você já comentou visitantes números de expositores conversão de negócios posso falar em primeira pessoa porque eu sou franqueador e exponho eu não abro mão de estar na Expo Franchising porque é um é um momento importante de de atração de novos franqueados para o seu sistema maravilha então a gente recebeu muita pergunta de expansão então tem mais uma que fala sobre isso mas eu acho interessante porque ela fala o seguinte ela chama Jenner Fraga ela formatou agora sua empresa que chama Salões do Futuro então logo mais ela está na BF e ela gostaria de saber também qual é o melhor caminho para a expansão mas eu queria que aqui você falasse para ela sobre essas pessoas que estão começando com uma franquia ou seja como franqueador ou como franqueado é um prazer de compartilhar conhecimento eu sempre tenho muito cuidado de falar que tudo que eu comento é com base na minha na minha própria experiência só para deixar claro o seguinte existem diferentes existem uma infinidade de caminhos que o empresário pode seguir alguns cuidados que eu sugiro para quem está começando né primeiro é é você se certificar é de que seu modelo de negócio num estágio inicial é um modelo de negócio que realmente está funcionando e está funcionando do ponto de vista financeiro é e entender que aquele porque por vezes o empresário quando ele começa dentro de franquias ele inicia através de um modelo próprio né na maior parte não é sempre na maior parte das vezes é então você tem que modelar o negócio financeiramente entendendo que daqui a pouco você vai ter um modelo em que tem um componente de royalties e não está eventualmente incluído no seu modelo inicial então aquele negócio financeiramente ele funciona pagando royalties pagando fundo de marketing pagando qualquer tipo de taxa que a franquiadora que diferentes franquiadores trabalham de diferentes formatos cobram não funciona financeiramente funciona ótimo é os manuais os processos tão explícitos tão consolidados você está apto a transferir aquele conhecimento para alguém que está interessado em ingressar no seu sistema é fundamental você cumprir essa essa etapa do processo e para isso temos associados super competentes para auxiliar empresas franquiadoras em diferentes níveis de maturidade a formatar esses manuais e processos tem um tema jurídico importante que tem que ser endereçado então a sua COF está em boa ordem seu contrato de franquia reflete efetivamente não só o que a lei exige há muito mais do que a lei exige reflete com detalhe e transparência toda a informação que o interessado no seu negócio tem que ter acesso e por fim nessa escalada vamos chamar aqui de zero algumas dezenas de unidades de negócio é muito importante o empresário franquiador entender que existe uma etapa desse processo de crescimento em que o negócio franquiador é um negócio que vai consumir caixa significa o seguinte então seja mais objetivo significa que de zero até x unidades eu não vou posso falar sobre a minha experiência dentro do grupo trigo mas não é uma regra do mercado de franquias porque cada modelo tem a sua curva vamos chamar de ponto de equilíbrio mas eu não tenho dúvidas independente do modelo que de zero a um determinado número de unidades aquele negócio chamado franquiador é um negócio que vai exigir do empresário colocar dinheiro no negócio e não tirar dinheiro do negócio não distribuir dividendos não distribuir resultado porque ele não dará resultado no primeiro ciclo qual é a beleza do negócio franquias a beleza é que você na escala você é capaz de crescer o teu negócio sem que a sua estrutura de custo e despesa cresça na mesma velocidade e que portanto no tempo e na medida que você chega a dezenas e centenas de unidades a sua margem aumenta essa é a beleza do franchising dentre várias outras coisas lindas que o franchise prove estou falando agora o olhar estritamente financeiro estou falando de propósito sonho de multiplicar oportunidade estou falando se o empresário o franquiador tem que se preparar porque pode ter uma visão equivocada de que eu vou a partir de um processo de expansionista de que eu vou gerar caixa através de taxa de franquia e que no final vai ser tudo lindo e maravilhoso fluxo de caixa positivo a partir de D1 isso só não é uma verdade até porque para você ter sucesso você vai ter que investir em suporte a depender do modelo de negócio suporte presencial e isso abre uma agenda de despesa de despesa de não despesa em atração formação e qualificação de profissionais para atuarem dentro da sua franquiadora despesa de viagens despesa de deslocamento aí eu vou fechar essa pergunta no meu último cuidado que eu sugeriria se você for capaz de crescer em ambientes mais próximos e a partir de uma expansão mais concentrada e ampliando essa atuação no território nacional do ponto de vista de eficiência financeira também faz mais sentido do que simplesmente você fazer uma estratégia do tipo deixa a vida me levar e aonde surgiu o interessado eu vou abrir então eu vou ter uma unidade em Teresina vou ter uma unidade no Rio Grande no Rio Grande do Sul vou ter uma unidade em Cabo Frio no Rio de Janeiro e vou ter uma uma unidade em Campinas esse tipo de gestão de suporte ele é muito mais dispendioso do que se você for capaz de crescer em círculos você pegar em espiral isso pode variar para modelo de negócio tá André mas é de uma maneira geral é uma sugestão que eu daria para quem está na sua jornada de crescimento tá perfeito a gente só tem muito pergunta então nós vamos ter que responder mais rapidinho olha lá a Mayara Rube ela é da expansão da Baianas olha quanta coisa de expansão o pessoal quer saber de expansão ela quer saber como você vê através da BF o cenário de franqueadoras com master franqueados e operações espalhadas pelo Brasil e mundo que foi um pouco também do que você estava falando de logística mas aí com o olhar de master agora mais uma vez eu acho que cada aí cada rede tem a sua receita e seu modelo de crescimento eu não realmente não eu não me sinto nem confortável de dizer se existe um modelo melhor do que o outro que eu posso falar mais uma vez como experiência André eu fui master franqueado e foi uma experiência maravilhosa como master franqueado e te digo porque foi uma experiência maravilhosa naquele momento eu era master franqueado de uma marca e franqueador de outra marca e o volume de conhecimento que eu absorvi da minha franqueadora porque master franqueado é exatamente isso você tem uma relação com outro ente franqueador o volume de conhecimento que eu recebi da minha franqueadora através dos royalties que eu pagava melhorou e muito a minha capacidade de digerir as nossas próprias marcas que são marcas que não são em que grupo trigo é 100% o dono então eu sou entusiasta um entusiasta da master franquia voltando agora para a minha experiência dentro da nossa companhia eu hoje e para deixar claro eu era master franqueado de uma marca estrangeira hoje eu sou franqueador de marcas 100% brasileiras no nosso modelo eu não trabalho com master franqueados regionais eu trabalho com franqueados seja franqueados com unidade seja franqueados com multiunidade mas esse é um tema da nossa estratégia de crescimento não quer dizer que seja errado ou certo esse é o modelo que a gente adota dentro de grupo trigo porque a gente sente talvez mais adequado para a nossa visão de futuro perfeito Tom e a falar em franqueados a gente tem pergunta de franqueada também maravilha a Cedino Vais franqueada do CNA ela quer saber suas expectativas para o próximo bienio você já comentou um pouco mais aqui com o elemento de ter o Décio Pessim na vice-presidência da BF e como os segmentos distintos que cada um de vocês está representando na alimentação e educação podem contribuir para o ecossistema e aproveitando vou já juntar com outra pergunta relacionada à educação veio do Bruno Gagliardi do Centro Britânico RAP Brasil Canadá como você vê a importância do segmento de educação na construção do franchise brasileiro e como enxerga esse segmento no futuro Boa primeiro vamos falar sobre o fato do Décio me dar essa honra de compor essa chapa para o próximo bienio eu ingresso em ABF através da comissão de ética no momento em que o Décio era o presidente da comissão de ética então eu tive o prazer de ser parceiro do Décio na comissão de ética e o Décio ele é um ele é um gestor muito diligente e os temas de governança os temas de gestão os temas de cuidado com os detalhes que eu comentei das nossas associadas lá de gramado essa é um característico que o Décio possui além disso eu já tive o prazer de participar da convenção do CNA que é uma rede que eu admiro muito e eu vejo também claramente o cuidado que o Décio tem com seus franqueados então isso isso vem esse conjunto de habilidades do Décio que eu acabei de mencionar somada a uma característica real de cuidar do sistema de franquias que ele lidera vai fortalecer e muito o que nós temos preconizados como frontiais íntegro porque ele é na prática um embaixador e um líder que traz para dentro da sua rede das suas redes porque o CNA recentemente adquiriu outras redes ele traz para dentro das suas redes todo esse conjunto de boas práticas que nós chamamos de frontiais íntegro e também sei que o Décio tem uma uma vontade ele já faz isso como associado fazer isso no conselho ele vai também me ajudar e vai fortalecer esse componente não só de educação da entidade mas também de interlocução com o poder público sobre o segmento de educação esse é um segmento que assim como tantos outros assim como o meu próprio segmento de restaurante é um segmento que está em transformação e está em transformação por um simples motivo porque os clientes evoluem no tempo então quem está puxando a evolução do setor de educação são os próprios alunos são os próprios alunos das redes e o que eu vejo mais uma vez acho que o franchising nesse sentido ele sai na frente de outros modelos e de escolas que é a tua educação porque eu tenho visto uma capacidade de incorporar tecnologias uma capacidade de incorporar modelos de ensino síncronos e assíncronos presenciais e virtuais e também de trazer para dentro das suas escolas eu vejo escolas de idiomas trazendo robótica redes dedicadas a robótica nascendo e crescendo então assim educação é um setor altamente representativo do franchise brasileiro e acho que ter o décio na vice-presidência não só vai ajudar a fortalecer esse setor no sentido de ser um embaixador e um pleno conhecedor desse segmento mas eu acho que também vai ajudar a própria ABF na sua agenda de educação através de trazer para a própria entidade processos educacionais e instrumentos e ferramentas de educação para os nossos associados você sabe Tom que o décio lançou um podcast maravilhoso chamado meia mussarela meia qualquer coisa e do jeito que choveu pergunta aqui acho que a gente vai ter que ter um meio macarrão meio todas as coisas vai ser um prazer vamos lançar e chamar o décio macarrão concurso de inglês ó vamos lá o Carlos Canudas ele é consultor de franquias da Argentina ele faz parte da diretoria da associação argentina de franquias e ele diz que está notando o crescente interesse de franquias brasileiras no país dele na Argentina ele gostaria de saber sua opinião sobre esse movimento e aqui eu até vou pescar um dado para o pessoal que está nos assistindo que a ABF realizou agora a premiação de certificado internacional de franquias e deu a Argentina entre os top 4 das 10 redes mais internacionalizadas e além de quando a gente levantou os dados de 2023 a Argentina também estava entre os top 10 dos países então fala um pouquinho desse movimento de internacionalização e eventualmente com foco aí então essa é uma outra iniciativa importante da entidade então nós temos um programa Franchise em Brasil em que em parceria com a Apex a ABF ela vem dando suporte a diversas marcas nesse processo de internacionalização e hoje já são mais de 205 marcas presentes em outros países em mais de 120 países e aí volta para o que eu comentei assim da mesma forma em que no processo de crescimento doméstico faz sentido você crescer em zonas próximas eu acho que isso também se aplica ao processo de expansão internacional porque uma vez que você está bem posicionado no Brasil é mais fácil e menos dispendioso você prover suporte a países vizinhos pelo mesmo motivo porque se você olha o mapa e mais uma vez aqui não tem certo errado eu estou trazendo um pouquinho da lógica e já tive também experiência com expansão internacional você está no Brasil daqui a pouco você vai abrir uma franquia em um país que tem um curso horário lá de 12 horas em que você tem que viajar não sei quanto tempo uma logística super complicada esse modelo de negócio é um negócio que envolve exportação de mercadoria eu acho que tem uma série de benefícios regionais que crescer para países vizinhos e a Argentina obviamente dos nossos vizinhos é um dos países com uma economia extremamente relevante para mim faz muito sentido então no limite para quem tem interesse nessa agenda de crescimento de maneira internacional eu acho que deveria buscar a BF conhecer mais sobre o nosso projeto Frontier em Brasil conhecer mais sobre toda a gama de serviços e suportes que a BF coloca à disposição dos interessados nessa agenda e eu daria uma última dica eu acho que essa realmente é fundamental converse com franqueadores que já experimentaram essa agenda e quais foram os desafios e cuidados que essas marcas tiveram para terem êxito em mercados fora do território nacional excelente Tom olha só quem mandou também um recado essa aqui já é uma pergunta que você acabou respondendo mas é bem bacana por ser quem mandou olha só o Fábio Ribeiro ele mandou essa mensagem falando o seguinte trabalho no setor público não tenho empresa e nem sou franqueado mas admiro muito todos os empreendedores então primeiramente quero parabenizar o trabalho da BF pelo que acompanho a BF demonstra o intuito de buscar a máxima sinergia entre franqueador e franqueado além de proporcionar o desenvolvimento do setor de franquias em várias áreas acompanho os podcasts parabéns vocês são sempre bastante ricos de informação vocês ajudam não apenas o desenvolvimento do franchise mas sim o desenvolvimento de famílias negócios de todo o país então olha que bacana Tom é uma pessoa que não é do franchise tendo essa visão e trazendo essa análise e aí ele pergunta o que você já falou bastante mas se você quiser complementar a perspectiva do desempenho do mercado de franquias frente ao atual momento que envolve a aumenta taxa de juros inflação a gente acabou falando mas manda um recadinho para ele Fábio Ribeiro primeiro agradecer o Fábio por nos acompanhar Fábio e que bom que você consegue ter essa leitura da nossa atuação esse é um motivo importante se tivesse que talvez até esclarecer para o Fábio que a atuação de todo o corpo diretivo da ABF e aqueles mais aquelas do grupo que são quase 200 pessoas é um trabalho pró-bono então nós temos aqui um propósito enquanto empresários de dar de volta ao mercado de franchising tudo que esse mercado tem sido capaz de nos proporcionar como empresários como chefes de família então só posso agradecer o carinho as palavras do Fábio e dizer reforçar o meu olhar otimista nós somos sim um motor da economia nós vamos sim fechá-semos dois dígitos acima do nosso expectativa inicial de 10% de faturamento e sim temos variáveis macroeconômicas que todos nós assim como as autoridades estão acompanhando de perto mas eu sigo tendo um olhar positivo para 2025 e digo mais no momento em que nós fomos capazes de reduzir a taxa de juros no Brasil eu acho que nós iremos assistir a um boom de crescimento isso não será diferente no franchising e com a diferença de que eu tenho certeza de que o franchising está pronto para esse ciclo de crescimento que o Brasil em algum momento vencendo todas as agendas tem que vencer vai experimentar então acho que a gente mais uma vez o franchising sai na frente de outros modelos de negócios o franchising sai na frente e a Beth também tem saído com essa visão que mesmo quem não está vivendo todo dia com a gente franqueados franqueadores está vendo a importância do franchising íntegro que aliás é a próxima colocação também você já falou mas eu acho legal você trazer mandar um abraço para a Lucy Meire que ela escreveu para nós falou o seguinte gosto muito da bandeira defendida por vocês o franchising íntegro é muito bacana ainda não abri a minha empresa mas até o final do mês eu vou assinar o pré-contrato de franquia que ela fala que é junto à rede market for you e que logo ela vai ter mais perguntas porque ela vai assistir ao podcast e algo novo olha que legal a importância da capacitação então manda um abraço um recado para a Lucy Meire se tiver alguma dica sobre os próximos negócios que ela vem a ter no franchise e vir para a BF está sempre presente primeiro agradecer a pergunta fazer um convite para que ela se aproxime da BF eu tive o prazer através da Endeavor esse tema de doar tempo é muito importante e eu faço isso em a BF faço isso eventualmente na Endeavor quando a Endeavor me aciona faço isso dentro do IPO também que é uma organização global que eu faço parte eu tive o prazer de mentorar o time ali da Market for You e é impressionante o crescimento que eles estão tendo acho que a minha dica para ela que está começando no mundo empreendedor na medida que ela cresça ela ser capaz de atrair para a equipe dela pessoas que comunhem dos valores que ela quer colocar na empresa dela que não necessariamente são os valores do grupo trio do CNA do time não são os valores dela então essa é uma dica importante e ela cuidar disso e a segunda é uma disciplina financeira acho que cultura padronização e execução com excelência na ponta e um olhar disciplinado sobre o caixa da empresa não importa se é uma micro franquia não importa se é uma franquia que exige algumas centenas de mil reais como investimento inicial acho que disciplina sobre gestão de caixa é importante e para isso aí é um recado não só para ela mas para todos os franqueados essa agenda de construir o seu demonstrativo de resultado o seu DRE gerir o seu negócio a partir do DRE e também gerir o negócio a partir do fluxo de caixa é uma agenda que merece o cuidado de qualquer empresário não importa o porte então levem a sério isso aí olha Tom a gente recebeu muitas perguntas não tem como passar todas muitas até repetidas quais as mudanças estruturais no ambiente de negócios brasileiros que acelerariam mais o crescimento das redes muita coisa você já falou o que pode impactar positivo ou negativamente os setores também já falou e tem mais uma quais são as referências do Tom quais pessoas você se inspira para lidar com os desafios do dia a dia então se você quiser complementar eu tenho esse tema de referências ele é ele evolui com o tempo talvez assim a primeira grande referência sem sombra de dúvidas foi meu pai meu pai sempre foi empreendedor a vida inteira então esse tema de ciclos econômicos e como é que o empresário reage eu me lembro me lembro da da maxi desvalorização do segundo governo eu era muito jovem do segundo governo Fernando Henrique que teve impacto brutal no negócio do meu pai mas eu sempre vi uma capacidade de se reinventar independente dessas variáveis que nós não controlamos essa é a verdade sempre me mostrou bastante sobre inteligência emocional sobre resiliência e sobre literalmente não se abater por aquilo que você não controla e ter um olhar positivo e é óbvio que ao longo do tempo a vida vai nos presenteando com outras referências então sem sombra de dúvidas meus sócios Mário Chadi Eduardo Orivio são figuras que me inspiram muito e que são irmãos de vida e aí se eu for abrir o capítulo ABF aí aí vai ser assim eu acho que esse é um grande valor então assim se aproximem de ABF porque o que a gente tem de referência para quem já me viu falando em público essa eu posso comentar mas porque quando assim quando tudo está bem é fácil assim quando está todo mundo dando tapinha nas costas um do outro e celebrando e é legal é importante celebrar mas quando a água desce é que você vê realmente assim a pessoa que está do seu lado e aí eu não posso por exemplo deixar de citar que durante a pandemia eu falava mais com o Bomenido do que eu falava com a Laura que é minha esposa em tese em tese nós somos concorrentes né eu digo em tese porque em tese é exato em tese nós temos operações na praça de alimentação então eventualmente é onde entra um hambúrguer e não entra um prato de massa em tese é mas a gente se falava todo dia é porque a gente estava unido por um propósito comum de fazermos o melhor que nós podíamos pra em prol do franchising é eu vou dar só esse exemplo mas é é tanta gente bacana é eu já citei vários nomes aqui e todos os nomes que eu citei porque foram a gente não planejou esse bate-papo né então todos os nomes que eu citei de maneira orgânica são sem sombra de dúvida fontes de inspiração diárias e que a BF me dá assim olha é uma coisa assim eu não consigo nem não tem nem como agradecer não tem nem não como medir eu não tenho não tem como agradecer assim a minha diretoria seja a última diretoria minha diretoria atual eu já citei alguns nomes já citei Sil já citei Cláudia já citei Rodário Gabriel já citei Deste já citei Rodrigo Abreu já citei Natan Gustavo Guto Covizi Fernando Ribeiro é Fernando Ribeiro Fernando Ribeiro é um franqueador do Nordeste que está fazendo um trabalho belíssimo à frente da regional é porque aí vocês fazem essas perguntas eu até me emociono e aí o Fernando me chamou para a convenção dele em Salvador Salve Brasa Salve Brasa convenção belíssima franqueados integrados é assim é o franchising íntegro de uma rede eu não vou errar no número depois a gente pode até pegar e colocar embaixo da minha fala o número mas é é uma rede com menos de 100 unidades a gente não está falando de uma rede gigantesca mas uma rede extremamente bem tocada e não só era para eu falar talvez sei lá uma hora o ambiente é um ambiente tão positivo e no final o ambiente reflete a liderança no caso o próprio Fernando que é o líder dessa história que eu fiquei não sei acho que eu fiquei umas 2, 3 horas conversando com os franqueados da rede e teve uma coisa belíssima que o Fernando sabe que eu sou católico e aí no final ele me deu um presente que era de um artesão de arte sacra do interior de Salvador e era acho que um dos presentes mais bonitos que eu já ganhei então tudo isso para dizer o seguinte que a ABF me dá a possibilidade de me conectar com empresários mais uma vez não importa o tamanho da empresa mas extremamente capazes e que me inspiram em muito a melhorar como empresário mas acima de tudo assim gente do bem gente bacana a gente faz a diferença na vida de muitas pessoas então no final são pessoas que fazem não só o Tom presidente da ABF presidente do trigo mas o Tom pai o Tom amigo o Tom marido ser uma pessoa melhor olha isso Tom a gente teve um verdadeiro franchise íntegro aqui porque além de você expor seu coração como a gente não combinou nada das duas uma ou eu sou mandado embora foi maravilhoso mas você vê como a integridade eu vou responder sem problema nenhum todas as perguntas e podem mandar mais porque a gente vai ter outros momentos como esse né então a gente recebeu muita pergunta mesmo e recadinhos também até estudante o Ricardo Carrillo quer ingresso pra feira pros estudantes olha muita coisa mesmo vamos organizar dessa caravana de estudantes vamos organizar exato então assim eu vou passar tudo pra você depois a gente vai responder um a um mas se você quiser arrematar passar sua mensagem final acho que a gente deu você assim foi incrível mas eu quero já antemão agradecer o nosso patrocinador Assultes né a plataforma que oferece diversos recursos para gestão de redes de franquias e filiais com mais de 25 módulos integrados agradeço a todos vocês Tom é com você eu queria também reforçar o agradecimento a Assultes queria lhe parabenizar André pelo Fala Franchising o podcast do Franchising Brasileiro o podcast da ABF eu gostaria de finalizar realmente fazendo um convite para que as pessoas que tenham interesse como o próprio Fábio que não é franqueado não é franqueador mas é um entusiasta do Franchising Brasileiro que se aproximem da ABF se você está numa jornada empreendedora que se associe a entidade você franqueador você fornecedor do sistema de franquias você franqueado porque como nós falamos muito aqui André o que o que verdadeiramente a ABF oferece além de todo um trabalho organizado é um ambiente de relacionamento entre pessoas muito capazes e pessoas com com uma uma retidão de de condução empresarial e de e de relacionamento entre os participantes do sistema de nível muito alto e o Franchising tem essa característica eu nunca vi um franqueador de sucesso escalar um negócio que não fosse acreditando verdadeiramente numa postura colaborativa e tendo uma postura humilde é diante dos seus negócios diante dos seus franqueados e isso emana dentro da ABF então sejam todos muito bem vindos e obrigado a você obrigado ao time executivo e queria deixar claro que eu não mencionei todos aqueles que me inspiram mas eu queria agradecer a todos os nossos associados diretores membros de comissão líderes de comissão membros de conselho que se dedicam dia e noite para fortalecer o Franchising brasileiro só posso agradecer a oportunidade que vocês me dão de conviver com vocês obrigado muito obrigado mais um ciclo vem aí obrigado a todos vocês ano que vem estamos de volta mandem recadinhos mandem comentários mandem perguntas que eu sei que vocês querem mais Tom valeu até o próximo até o próximo tchau